Fecha a porta para os erros do passado É com coragem que se conquista Isso dá forças para vencer Hoje Pinheiro vive um novo tempo Vemos um novo amanhecer Saúde mudada, educação bem trabalhada Segurança presente Esporte forte, o melhor pra nossa gente Cidade iluminada, princesa da baixada Por Pinheiro eu tenho um apego Hoje eu sei que a esperança venceu o medo Não deixe a dúvida roubar a sua fé É com coragem que se vence, é É com coragem que se conquista Isso dá forças para vencer Hoje Pinheiro vive um novo tempo Vemos um novo amanhecer Saúde mudada, educação bem trabalhada Segurança presente Esporte forte, o melhor pra nossa gente Cidade iluminada, princesa da baixada Por Pinheiro eu tenho um apego Hoje eu sei que a esperança venceu o medo O que é bu O que é isso? Sou porque a esperança someone Sui, olha oanız Interpreter Dικonsider Educaçãoствен Conheça Beleza charla Obrigado.